Abertura Assim você me mata Ai, se eu te pego 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 Tô pensando Em uma palavra A galera Começou a dançar E passou a bebida Jamais me lembra Tive coragem E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego